Bom Silvinho, você já foi jogador de futebol de categoria de base e profissional. Quando um time sub-19 como esse do Londrina endurece o jogo com a equipe principal, é até difícil para o adversário. Difícil, nós estamos numa batida boa, né? A preparação tem sido legal, os meninos têm correspondido àquilo que a gente pede, então cria-se uma expectativa muito grande. É lógico que quando se trata de uma taça São Paulo, a ansiedade é muito grande, mas nós temos que conter isso para que a gente extrair bem, né? E hoje foi um teste difícil, né? O teste contra o Maringá é uma equipe que vai disputar o Paranaense, jogadores profissionais, jogadores muito bons e fortes fisicamente. Então, para a gente foi um teste super importante. Então, gostei da movimentação dos meninos, independente do resultado, nós, a gente sai satisfeito, algumas coisas ainda para ajustar, mas nós estamos aí no caminho certo. Bom, Silvinho, a gente chega ao fim, praticamente tem mais alguns dias, mas dessa preparação. Você sai satisfeito desse período de preparação? Você acha que foi possível fazer aquilo que você pensava na preparação para a equipe, para esse compromisso que é a Copa São Paulo? Foi, alguns ajustes aí que nós tínhamos que fazer da taça, muitas mudanças que nós tivemos em relação ao time que vinha jogando o Paranaense, alguns meninos iniciando partida, mas é um grupo que já estava treinando há algum tempo, isso com alguns meninos do Juvenil subindo. Nós estamos aí com a base forte, mas nesse curto período aí deu para a gente ajustar algumas coisas. É claro que ainda não está 100%, mas acredito que durante a competição a gente vai ganhar mais corpo, vai se entrosando mais, e o objetivo é crescer dentro da competição. É lógico que você ainda vai conversar, evidentemente, se eu vim com o elenco, talvez mostrar o vídeo dessa partida, o que corrigir, o que melhorar, mas o que você pode adiantar de que você ficou satisfeito nessa partida, do que você viu a equipe? Fiquei satisfeito com a nossa movimentação, a nossa movimentação do meio, as invertidas, que eu particularmente gosto muito, as inversões, essa bola rodando também, essas transições de defesa para o ataque, a individualidade nossa é muito boa, mas ainda nós estamos cometendo alguns erros ainda, a hora de saber usar. Então, a hora que a gente ajustar isso aí vai ficar muito bom, mas eu tenho gostado muito, não só da parte defensiva, do meio ataque, mas do conjunto que nós estamos tendo, está se agrupando bem, e a gente espera que na competição a gente possa realizar tudo que nós estamos realizando nos treinos, nesses jogos também, a gente venha pôr em prática durante a competição. Se vir, a gente conversa com cada jogador, isso é até uma unanimidade, a questão da identificação com o clube, eles têm a ciência de que vão defender um time grande na Copa São Paulo. Você tem uma história muito bonita no Londrina, vocês acabam passando isso para eles de uma certa forma, eles conseguem ter essa identificação, e vão levar isso para a competição? Tem que passar, né? Eu acho que você viveu o dia a dia do clube, hoje o nosso objetivo, quando a gente olha para o profissional, a gente tem o desejo de estar disputando, estar entrando nos profissionais, muito tempo aqui nós ficamos usando o clube como um certo trampolim, né? Vim aqui fazer o seu trabalho e mirar equipes grandes, né? Mas hoje o nosso objetivo, o objetivo dos meninos, são fazer um bom campeonato, uma boa base, para você estar servindo o profissional, então o profissional hoje está sendo uma referência para a gente. E você tem que amar o clube, né? É o clube que está te dando essa oportunidade, está te dando todas as situações para que você desenvolva, então nada melhor do que você honrar essa camisa que você veste, porque é uma camisa forte, né? Então a gente tem ciência disso, a gente tem passado para os meninos, hoje nós temos aí a nossa comissão de base, praticamente toda formada por ex-jogadores do clube, isso nos deixa muito satisfeitos e com muita vontade de ganhar. Então, essa minha subida para o Júnior, ela foi, para mim, ela foi espetacular, e sempre na torcida pelo Alemão, né? O Alemão, que fez uma trajetória bonita, não só como jogador, mas também como treinador nas categorias de base, a gente espera que o trabalho dele evolua, que ele possa seguir a carreira dele aí como treinador, e que seja vitorioso aqui dentro do Londrina também. E Silvin, dentro desse processo de formação, você que teve essa escada também, você pode analisar, é lógico que a gente fala em resultado, mas pensa na formação do atleta, você vê com bons olhos esse processo, esse trabalho de vocês, como que você vê, inclusive, essa geração? Hoje nós tivemos, acho que, nove jogadores subindo, né? Então, eu acho que base, base, ela não tem que focar muito em título. O título, eu acho que é consequência de um bom trabalho, mas você olhar para o ano seguinte e ver jogadores da base sendo aproveitados no profissional, é isso que deixa a gente grato, né? Feliz, porque nós saímos da base. Eu, alemão, o pessoal que está embaixo também, o Oseias, né? Nós jogamos na base do Londrina. Então, quando você vê um menino saindo da base e servindo ao profissional, você, a alegria, ela se torna maior, porque você vê o seu trabalho sendo valorizado, você vê que todo aquele esforço que você teve para, 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 não ensinar, mas para contribuir para que esse menino chegue no profissional. Então, isso aí nos deixa bastante felizes. Então, esses meninos subindo hoje, para o alemão é uma vitória, para a gente é uma vitória, porque sabe que o trabalho do alemão foi bem feito, junto com a comissão, e que os meninos não estão subindo só por subir. São meninos com potenciais muito bons. Então, a gente acredita que, tendo a personalidade que tiveram nos juniores, esses meninos vão dar fruto aqui no Londrina. Seja financeiramente, seja servindo ao grupo principal, eu acredito que eles vão ter essa caminhada muito boa. E nada melhor do que a base ser valorizada, nada melhor do que você ver o trabalho sendo feito e sendo recompensado por isso. Então, a gratificação é em cima disso aí. Para encerrar, para o torcedor londrinense, que acompanha a categoria de base, gosta da equipe sub-19, para esse torcedor de Londrina, o que ele pode esperar dessa Copa São Paulo? Uma equipe aguerrida, uma equipe com vontade de vencer. É claro que, nem nós falamos, o resultado é consequência de um trabalho, e a esperança é muito grande. A esperança é grande de fazer uma excelente taça São Paulo. A gente sai aqui com o objetivo, o pensamento, a expectativa de chegar às finais. Então, a expectativa nossa é grande. A gente espera que, dentro de campo, a gente corresponda, não só a parte técnica nossa, mas os meninos também. Obrigado. 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 Obrigado.